Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Mas é claro, Ládio, pode perguntar agora mesmo, sabe? O que o senhor acha de pessoas que maltratam animais? Pois então, Ládio, quem maltrata os animais tem que ser punido ao rigor da lei. Nós estamos aqui, por exemplo, para dar voz a quem não tem voz, sabe? No teu caso, você tem voz, né? Mas os outros não, né, Ládio? Enquanto deputado, já fiz muito pela causa animal, destinando recursos a vários municípios. E lá em Brasília, eu quero fazer muito mais. Por isso, peço seu voto para deputado federal Rodrigo Estacho, 55-56. Minha parte eu fiz, agora é com vocês. Vote em Estacho, é federal dessa vez.